Pessoal, estou aqui para convidar vocês para o seminário em homenagem ao centenário do economista americano Riman Minsky. No último dia 23 de setembro, Minsky teria completado 100 anos de idade. E nós aproveitamos essa data para organizar um bate-papo sobre as principais contribuições de sua obra para a compreensão dos sistemas financeiros e economias capitalistas. Como vocês já devem saber, Minsky era um economista pós-kenesiano, inspirado na obra de Keynes, que teve um papel muito importante para o desenvolvimento dessa corrente de pensamento. Aqui no Brasil, e em particular aqui no Instituto de Economia, a obra de Minsky oficiou muitos alunos, professores e pesquisadores. Não sendo possível deixar de mencionar o saudoso professor emérito Fernando Cardim de Carvalho e vários de seus orientandos. A homenagem é mais que justa e nós reunimos aqui no Instituto professores do próprio Instituto, da UF, da UERJ e da Rural, para debater a obra do Minsky no próximo dia 13 de novembro, entre 14 e 18 horas, no Salão Muniz de Aragão, aqui no Instituto. A programação sobre os temas que serão tratados no seminário está disponível no site e nas redes sociais. Gostaríamos de reforçar aqui o convite para o dia 13 de novembro. Esperamos você lá. E aí 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 E aí